Bom, guerreiros e guerreiras, bonde da Oakley, tamo junto. Ó, vou te falar, não sou patrocinado pela Oakley, mas vocês ficam divulgando aí, Oakley, pá e pá. Pelo menos eu, quando compartilhei lá a minha postagem da Oakley, o perfil do Instagram oficial da Oakley, até falou comigo, me mandou uns emotion. Vou colocar aqui na tela, aqui ó. É desse jeito que funciona, pai, tamo junto. Não sou, a gente fez um patrocínio da Oakley, enjoado, né? Então, é o seguinte, deixa eu te falar. Eloy, qual que é o melhor calçado aí pra mim treinar, ir pra academia, fazer treinamento e exercício? Qual que é o melhor calçado pra vestir? As antigas, hein? Anos 80, hein? Ó, vou ter que dar um pause no vídeo aí pra esperá-lo. Que se foda, deixa eu chegar mais perto aqui, que o carro do som não vai parar, não. Então, Eloy, qual que é o melhor calçado pra treinar? Meu, escolha calçados confortáveis, que sejam aderentes, né? Agora, imagina você vai fazer um treinamento de perna, leg press, né? Que é aquele que você fica deitado, empurrando pra cima a perna, e você não tá com um tênis adequado. Seu pé escapa, escorrega, aquele peso todo cai em cima de você, quebra sua perna, descangalha todo, você fica sem treinar, você fica todo fudido. Então, não adianta. Então, o melhor tênis adequado, com a sola aderente, pra poder fazer o exercício correto. Ok? It's ok? Alright? Outra coisa, né? Sempre usar uma meiazinha aí, né? Pra higiene, né? Não ficar com chulé suando, né? Com suor na borracha, não preciso nem ensinar pra vocês, né? O suor com a borracha aí, dá um chulé. Então, usa sempre a meia. É, pra treinar, devido ao fato de você suar, escolha um tênis sempre com entrada de ar, né? Tem tênis específicos, né? Não vou falar a marca aqui, mas tem tênis específicos e tudo mais. Então, utilize esses tênis. Beleza? Dica de tênis é essa. Próxima dica, vou dar umas dicas de vestimenta, né? Porque sempre, ah, tem que usar regata, roupa leve. Ou você também não suar, fica fedidão lá, né, meu? Transpira o tempo todo, então aprende. Mas isso aí vai ser no próximo vídeo. Tira tema, beleza? São vídeos rápidos, curtos, objetivos e didáticos. Elor Buona, Fênix Guerreiro Espartano. Curte isso aí, compartilha. Lembrando aí que nosso grupo no WhatsApp com consultoria grátis, free, 100%. Só chamar, beleza? Sou um dos poucos aí que dá uma atenção legal e real. Então, vem junto, colabora. Elor Buona, Fênix Guerreiro Espartano, porque se aí compartilha, vem somar. Lembrando que o shape tá vindo, né?